Neste vídeo vou mostrar para vocês como desativar o flash na câmera do smartphone Redmi Note 13. Você seleciona a opção câmera, depois seleciona esta opção e aqui você seleciona a opção flash. Depois você desativa esta opção, você seleciona a opção desativado. Agora eu desativei o flash da câmera deste smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.